A senhora acredita que esse assunto, inclusive de se falar em impeachment, de queda da presidente Dilma Rousseff, é algo que vai perdurar por algum tempo e é alguma coisa que se baseia realmente na verdade. É uma possibilidade de acontecer, na sua opinião? Bem, na minha opinião, falar em impeachment é falar em golpe, golpe de Estado. Porque a nossa presidente Dilma, ela foi eleita recentemente pelo voto popular. Então, eu não vejo motivos para impeachment. Até porque a presidente Dilma, pessoalmente, não está envolvida em nenhum tipo de escândalo. Não há nenhuma acusação formal contra a pessoa da presidente da República. Então, eu realmente não vejo motivos para impeachment. Legenda por Sônia Ruberti